Salve, hoje eu vou mostrar aqui para vocês o densímetro que eu comprei aí densímetro de vidro aí que vai ser para medir a salinidade do nosso aquário marinho ele vem aqui nesse canudo e aquilo é como se fosse um termômetro na verdade ele tem um termômetro aqui na parte de cima é o densímetro para medir aí a densidade esse verde aqui seria o 1024 essa partezinha verde e aqui embaixo ele também tem um termômetro então ele é dois em um aqui embaixo tem o Pizinho deve ser de chumbo aqui tem um termômetro e a parte aí do densímetro para medir aí vou testar ele aqui na água doce mesmo depois vou testar no marinho quando eu começo a montar então aqui como vocês podem ver ele ficou no mil ficou no mil aí que é a densidade aí da água doce né água doce a densidade é mil e a salgada é 1024 aí né aqui ele ficou já no no limite né que é o um mil aí aqui como vocês podem ver no mil aqui né a primeira faixa que é a água doce aí né então é isso um produto aí baratinho aí aqui tá o nosso aquário marina em construção aí e acompanha aí a a saga da montagem e aí e aí e aí e aí e aí